Tá gravando, tá gravando, hein? Eu tenho que dizer aqui a banda Mãe de Bilão diretamente de Alcaro para o Mundo Meu Jesus, você Você Eu tenho que dizer aqui Nós estamos de Jesus Até o fim Nem fecha Nem faz com as mãos Entender E chorar Nem fecha Nem faz com as mãos Entender A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL